Meu amigo quer quebrar meu bico no Minecraft, então eu fiz vários desafios pra ele e se ele quebrar em 10 minutos, ele vence, mas se ele não conseguir, ele perde. Ok, então bora fazer aqui a primeira proteção que eu usar nessa esteja, que aí vai deixar ele bem lento. Então, bora colocar um monte dessa esteja e vai ficar bem legal. Coloquei aqui as estejas e ficou bem legal, agora eu vou colocar os estalagmites pra fazer a segunda proteção, então bora lá. Bom galera, a segunda proteção tá feita, que é a de estalagmites e bora pra terceira proteção. E aí você vai ter que cavar um buraquinho aqui, né, bora cavar aqui, ó. E eu vou usar o ejetor e umas flechas, você pode usar a poção também, mas é porque eu vou usar a flecha mesmo. Você coloca os ejetor assim, e vai colocando o flecha dentro. Bora vir aqui, ó, eu vou colocar essa flecha aqui porque ela dá muito dano. Então bora colocar aqui em tudo. Agora olha só o que acontece se eu pisar na placa de pressão. Isso tá muito massa. Agora bora colocar a placa de pressão em cima de tudo isso. E aí a gente vai terminar o primeiro passo. Agora eu vou colocar umas obsidian aqui pra flecha não voar. Ela tem que bater no player, pra o player não conseguir sobreviver. Então bora lá. Então agora se algum player pisar nessa placa de pressão ele vai tomar muito dano e provavelmente não vai sobreviver. Essa proteção vai ser muito útil, mas bora pra quarta proteção aqui. A gente tem que cavar três blocos assim em tudo. Olha que buraco foi esse que eu fiz, galera. Agora a gente só precisa colocar os magma blocos e as lavas. Então bora começar, né, já. A gente tem que colocar assim, ó, desse jeito aqui, os magma blocos. Então bora começar, né. Agora a gente só precisa colocar umas lavas aqui, em volta de tudo isso e pronto. Vamos terminar essa proteção. E a proteção do lava tá quase terminando. Agora bora fazer uma proteção de cacto. Ok, eu terminei a proteção aqui de cacto, né. E olha só como ficou, véi. Tá muito massa. E a de testa, a lagmite, a proteção das flechas, a proteção de lava e a de cacto. Tá muito massa. Agora eu quero fazer uma proteção que vai impedir dele quebrar blocos. Eu acho que vocês já podem adivinhar, hein. Bom, eu acho que eu cavei aqui em espaço bom. E vocês já devem saber qual é o mob que eu vou invocar. Aí, se inscreve. Bora lá, eu vou invocar o mob e... É ele mesmo aqui, ó. Esse bicho ele vai dar efeito de cansaço. E, meu amigo, não vai conseguir quebrar nenhum bloco. Ou seja, vai ser impossível dele quebrar o beacon. Porque eu acho que ele não tem picareta. Então, bora chamar ele pra acabar louco com esse desafio. Vai ser muito difícil pra ele. Então, é claro. A primeira coisa que ele fez foi pegar os itens dele, né. Então, ele pegou e foi lá pra casa pra ver se ele quebrou o beacon. Então, começou a contar o tempo, né. Eu não consegui colocar o cronômetro aí na tela, mas... Relaxa que eu contei o tempo direitinho. Então, a primeira coisa que ele fez foi ficar rodeando a casa pra ver se ele achar alguma entrada secreta, né. Mas ficou rodando à toa. Então, ele tentou pular, mas ficou tomando dano de cato. Aí, ele ficou só olhando lá. Tentou tacar a pérola, mas não conseguiu. Então, é. Ele morreu de novo e passou dois minutos. Eu acho que ele não vai conseguir quebrar o beacon. Então, ele teve até que uma ideia inteligente. Ele tentou pular e não ficar na placa de pressão. Só que aí, ele tentou quebrar o estalagmite. Só que, como ele tava com efeito de guarda, não deu certo e ele acabou se matando. Então, é. A técnica dele não deu muito certo. Já nesse caso aqui, Ian acabou sendo Ian mesmo. Ele tirou até a armadura pra morrer. Meu Deus. Ai, ai. Até que ele teve uma ideia genial. Ele renasceu longe da casa e não pegou efeito de guarda, hein. Então, ele coletou uns blocos de terra e fez um ponto. Até que ele conseguiu realmente passar. Então, eu dei um hit nele de brincadeira, mas eu teleportei ele de volta. Então, tudo bem. Achei justo, hein. Teleportei ele de volta, mas trolei ele. Então, assim ele conseguiu chegar na casa. Só que aí, ele decidiu matar o guarda. Aí, o negócio já ficou mais sério. Aí, já é uma briga. Mas, ele ganhou a briga, né. Aí, ele tentou quebrar o beacon dali mesmo. Só que aí, é. Ele tava com efeito de guarda e o beacon mesmo com picareta demorou pra quebrar. Como ele tava com esse efeito, ele não conseguiu quebrar o beacon e passou vários minutos. Assim, faltando 10 segundos, ele quis desistir porque ele não conseguiu. Então, se inscreva no meu canal em dia. Tchau.